E aí, acorda Brumadinho, Brumadinho, acorda, acorda Brasil, acorda região metropolitana de Belo Horizonte, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes, todos, todas e todes a mais um a corda Brumadinho, uma corda Brumadinho muito interessante, muito especial. Hoje nós vamos falar de um tema que interessa a todos, mas que interessa principalmente para aqueles que trabalham com as artes, com a cultura, com os produtores de arte, cultura, a sabedoria, porque nós precisamos cada vez mais, nós que fazemos e nós que fruímos da arte, vivemos da arte, vivemos da cultura, e somos todos, a população inteira, sabemos um pouco mais dos mecanismos que governam a nossa atividade, que é uma atividade econômica muito potente, quer dizer, além da importância que a cultura e as artes têm para a identidade do povo, a identidade dos lugares, a preservação da nossa memória, nós somos uma alternativa cada vez mais de ponta para a substituição da economia predatória. Nós somos a economia do futuro e a gente precisa saber disso. Para conversar conosco sobre os mecanismos que criamos ao longo do tempo, sim, nós criamos uma série de mecanismos que garantem o Brasil como um dos países com uma legislação mais interessante, mais avançada do ponto de vista da cultura. E mesmo com toda essa guerra que sofremos nos últimos anos, desde 2016, nós estamos sendo atacados de uma forma extremamente violenta pela ignorância, pela visão obscurantista dos nossos governantes, nós continuamos e os mecanismos também. Bom, para conversar conosco nessa manhã, tomar esse café virtual, a nossa convidada é a querida Cláudia Ouara, Claudinha. A Cláudia, nossa amiga, querida companheira, é uma pessoa que há muitos anos estuda a questão das políticas públicas da área da cultura e não só estuda, ela meteu a mão na massa e trabalhou nas diversas instâncias, tendo por isso um conhecimento profundo do que nós estamos falando. Então, eu vou achar a Cláudia aqui nessa barafunda cibernética para ela tomar esse café conosco. Claudinha, cadê você? Ei, Claudinha, bem-vinda. Bem-vinda ao Acorda Brumadinho. Bom dia, Adir. Bom dia, Brumadinho. É um prazer enorme estar aqui conversando com a cidade, uma cidade linda, que tem paisagens maravilhosas aqui do lado de Belo Horizonte. É uma continuidade de Belo Horizonte, com suas montanhas, com seu povo super agradável, um lugar gostoso de passear. E é uma honra para mim poder estar conversando com vocês sobre as possibilidades de a gente poder organizar o setor cultural da cidade e podermos ter um desenvolvimento mais efetivo junto ao setor cultural. Claudinha, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar conosco. A gente fez uma propaganda aqui dizendo que você ia estar e está todo mundo do outro lado da linha. Algumas pessoas, inclusive, mandaram questões e que eu, ao longo da nossa conversa, eu vou misturar com aquilo que eu já tinha preparado para te perguntar. Eu gostaria que a gente começasse, que você desse para nós um panorama, uma síntese do o que é que é o Sistema Nacional de Cultura? Bom, quando o presidente Lula convidou o ministro Gil para ser o ministro da Cultura, no primeiro ano de seu governo, em 2003, pensou-se em criar o sistema, porque o sistema seria uma forma de planejar e organizar o setor cultural do Brasil, dos estados e dos municípios. Seria, mais ou menos, uma forma de deixar com que o setor cultural tivesse todos os seus, fosse institucionalizado para que pudesse planejar ações. Então, a gente institucionalizando a política cultural, o que aconteceria? Você daria para a gestão estrutura administrativa, orçamento, que é muito importante, porque o orçamento da cultura sempre foi insuficiente, mas participação social, a participação da sociedade nas decisões de como utilizar aquele recurso destinado ao órgão da cultura, nas resoluções do uso desse recurso e também mais acesso à cultura, a população tendo acesso à cultura. Então, sendo assim, o sistema propõe, o sistema é o artigo 215 da Constituição, garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais. Então, tendo o sistema, você tem como abrir o setor cultural para o seu desenvolvimento e para o desenvolvimento das pessoas que vão ter acesso à cultura. Deixa eu te fazer uma interrupção assim, só para ver se ajuda a gente a esclarecer. A gente conhece muito o SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Nós poderíamos fazer um paralelo entre o SUS e o Sistema Nacional de Cultura? Claro, claro, o sistema de educação, o sistema de saúde, só que esses sistemas foram criados na Constituinte, mas a Constituinte fala da cultura também, só que nesse artigo, mas só que não fala do sistema cultural. Então, é isso mesmo. O SUS, ele tem a conferência, a Secretaria de Saúde, o Conselho de Saúde, o plano de saúde, entendeu? E os outros espaços, os outros espaços que fazem parte, centro, saúde, hospital, isso tudo. Então, é isso o Sistema Nacional de Cultura. Seria o órgão, a Secretaria de Cultura, ela pode sim ser vinculada à educação, ao esporte, ao turismo, isso aí não tem problema. Mas ela atenda a sua diretoria, a sua infraestrutura, a sua superintendência, não tem problema. Secretaria Municipal, o órgão, o sistema municipal, vamos dizer, não vou falar o nacional, já vamos falar do municipal. O sistema seria a secretaria, o plano municipal, a conferência, o conselho e o fundo. Isso daria com que começasse a trabalhar todo o desenvolvimento do setor cultural da cidade. Por quê? Porque, tendo isso, agora isso tudo tem que ser feito por lei. Isso é muito importante, porque aí você legaliza, institucionaliza, entendeu? E aí dá para começar a ter uma ação, de fato, diretamente, o poder executivo dando todas essas prerrogativas. A gente deu uma pulada no espaço, vê se eu estou entendendo. Se criou o plano nacional. Sim. As coisas, na realidade, acontecem no município. Então, você tem o plano municipal. E, no meio do caminho, nós temos um ente que é o plano estadual. Como é que é isso? Minas Gerais tem um plano estadual, tem um sistema estadual que está vinculado ao sistema nacional e que os municípios estão vinculados a ele? Sim. O Estado de Minas Gerais aderiu ao sistema nacional em 2014. Quem era até o secretário de articulação institucional era o Bernardo, que já esteve aqui com você, inclusive. O Bernardo Matamachado já esteve aqui conosco falando sobre isso. Exatamente. Ele que foi, o Estado de Minas Gerais aderiu ao sistema quando ele era o secretário lá no extinto ministério. Infelizmente, extinto ministério. E aí, quando o Estado de Minas Gerais aderiu, ele criou o seu sistema estadual. E hoje ele tem, sim, um sistema constituído pela secretaria, que hoje nós tínhamos a secretaria estadual de cultura, perdemos nesse atual governo, porque foi agregado o turismo. Mas estamos na luta aí para ver se a gente consegue voltar com ela, mas a secretaria está aí. Ela tem o Conselho Estadual de Políticas Culturais e o Conselho de Patrimônio. Ela já fez três conferências, o Estado de Minas Gerais, que na terceira conferência foi aprovado a construção do plano estadual, que foi em parceria com a Assembleia, onde nós visitamos todo o Estado. Fizemos 12 viagens ou 10 viagens, não me lembro mais, e ouvimos o Estado. O que o Estado pensava sobre o que o governo poderia trabalhar e desenvolver atividades, etc., no plano? O plano é uma lei, o plano estadual, eu tenho até uma colinha aqui, é a lei 22.627, de 31 de julho de 2017. Foi o final, o texto final da lei do plano estadual de cultura. Você falando assim, me dá vontade de perguntar duas coisas. Desculpa se vou te interrompendo, mas é porque a da minha tem uma colinha cheia de perguntas. Você falou que existe o Conselho Estadual de Cultura e o Conselho Estadual de Patrimônio. Quer dizer que o patrimônio e a cultura têm uma parte separada nesse organograma? Específica, específica, sim. É, porque o Conselho de Patrimônio trabalha, ele é deliberativo, ele é subordinado à Secretaria de Estado de Cultura, ele tem diretrizes para políticas correlatadas à defesa da preservação do patrimônio cultural de Minas Gerais, ele é instituído por uma lei delegada, entendeu? E ele tem a função de ampliar a salvaguarda do patrimônio imaterial e material do Estado de Minas Gerais. Nessa lei que ele foi instituído, existem todas as competências que ele tem que seguir. Ele é paritário, só que ele não tem eleição, ele é escolhido pelo governo. Ah, entendi. É porque aí isso era a outra pergunta que eu ia fazer para você. Além da separação dos conselhos, você tem um conselho de patrimônio e tem um conselho culto da política cultural, a formação desse conselho pressupõe uma participação da comunidade. Sim, exatamente. O Conselho de Patrimônio não tem eleição, não se abre eleição para a sociedade civil, são todas as pessoas escolhidas pelo governo. E o Conselho de Políticas Culturais, não. Tem todos os setores da cultura e ele é eleito pela sociedade civil. Abre-se uma chamada, abre-se as inscrições e as pessoas de teatro, dança, música. E aí vai, todas as áreas, circo, artes plásticas, artes visuais, artes visuais quer dizer, audiovisual, todo mundo abre, abre-se as inscrições e as pessoas, o Estado todo vota. E essa forma, esse mecanismo que temos no Estado, quer dizer, dessa representação dos diversos segmentos da arte e da cultura com assento no Conselho de Política Cultural, isso deveria se repetir nos municípios? Claro, claro. Ser paritário. Não existe uma lei que obrigue o Conselho a ser paritário. Ainda não existe isso. O sistema nacional, que vai ser regulamentado agora, a partir de abril, na Câmara Federal, eles só estão esperando as comissões terem as novas... muda, né? O pessoal fica dois anos, depois mais dois anos. Então, as comissões agora vão mudar e aí o trâmite do sistema vai continuar. E lá no PL do sistema e a sua regulamentação, aconselha que os conselhos sejam paritários. 50% participação da sociedade civil e 50% do poder público. E no poder público, eles aconselham, a sugestão que se dá é que os setores de educação, por parte do poder público, o setor de educação, comunicação, ciência e tecnologia, planejamento, desenvolvimento econômico, meio ambiente, turismo, esporte, saúde, direitos humanos e segurança. Um desses fazem parte do conselho. Então, por exemplo, Brumadinho tem oito sociedade civil. Um exemplo, tá? Teatro, manifestação popular, audiovisual, artes plásticas, o que for. Mas aí o poder público tem que ter oito. Tem que ser paritário. Esse é o conselho. Isso é o que a sugestão que o Sistema Nacional de Cultura dá para o Estado e para os municípios. Em Minas Gerais, o Conselho Estadual de Políticas Culturais do Estado de Minas Gerais é paritário. Agora, vamos falar um pouco de como se estabelece o Conselho Municipal de Cultura. Qual que é o passo a passo? Vamos dizer, o município não tem ainda o seu conselho. O que ele tem que fazer para, dentro da legislação que existe, esse conselho existir? Quais são os primeiros passos? O Adir, a gente conversa com os municípios propondo que eles construam uma lei só, junto à Câmara Municipal. Aí faz a lei do Sistema Municipal de Cultura. E lá ele coloca o conselho, o sistema de financiamento, que é o fundo e o plano. Entendeu? E aí ele institui o sistema com esses três componentes, por uma lei. Existem modelos de lei interessantes que o município pode adaptar a realidade dele, porque não se pode dizer que você tem que tolar e copiar. De jeito nenhum. Você tem que adaptar ao seu município. Existem modelos. E aí você abre a chamada, o prefeito, o poder executivo, abre a chamada para as eleições. Ou o órgão de cultura, quer dizer, esqueci, sei, me desculpa, dentro do sistema também, da lei do sistema municipal, coloca o órgão público, que vai ser a Secretaria de Cultura, mas, pelo visto, Brumadinho já tem, não é? Brumadinho tem uma Secretaria Municipal de Cultura. Uma Secretaria, não é? De Cultura e Turismo. Exato, não tem problema, não precisa de mexer nisso. Então, tem que ser uma lei para o sistema. Aí estabelece o plano, o fundo e o conselho. Entendeu? Agora, e como é que a sociedade civil participa disso? Uma chamada de eleição. Uma eleição, abre-se a inscrição, a secretaria, convoca as pessoas, quem quer ser candidato ao conselho, por dois anos, e aí as pessoas se inscrevem, ou na plataforma, ou um sistema que as pessoas da cidade têm acesso à votação, entendeu? O setor cultural da cidade consiga, e também os espectadores, as pessoas que consomem cultura na cidade, possam eleger os seus representantes. Esses representantes são pessoas físicas ou pessoas jurídicas? As pessoas da sociedade civil são pessoas físicas que vão se candidatar ao conselho. e a parte do poder público, quem vai colocar lá é o prefeito, o secretário junto. Então, vamos voltar, só para a gente ter claro. A gente precisa, então, nesse primeiro momento, a lei que se cria... O sistema municipal. Estou te criando, está falando de um município hipotético. Você cria a lei que tem o fundo, o órgão que vai gerir a cultura. O órgão já existe. E o fundo, o órgão... E o conselho. E o plano. E o plano. E o plano. Tá. E a conferência? Onde que entra nisso? Pode também ter a conferência. Por quê? No guarda-chuva do sistema municipal de cultura que Brumadinho pode fazer, ele pode colocar todos esses componentes. Já tem o órgão. Então, o órgão vai gerir o sistema. Certo? E o sistema contém a conferência, o plano, o fundo, o conselho. Certo? Entendido? E aí, entendido, aí fechou para a Câmara Municipal, criou a lei, pronto. Aí o prefeito faz a chamada, ou o secretário, conforme a hierarquia aí, como se diz, faz a chamada para convocar o conselho paritário, abre inscrição para a sociedade civil. A sociedade civil se candidata e chama para eleição. aprova os candidatos e aí chama para a eleição. Eu queria falar de um exemplo prático, porque é o seguinte, nós sabemos que os conselhos, em geral, as secretarias, boa parte das secretarias ou fundações culturais dos municípios, elas trabalham com partes do orçamento que são destinadas por lei por outros órgãos, sejam eles nacionais ou estaduais, e também com parte do ICMS, enfim. Tem uma série de formas de financiamento. Recentemente, a gente viveu uma experiência nova com a lei Aldir Blanc, que explicitou isso, deixou claro, porque ela deu publicidade, que antes não tinha, a essa necessidade de você ter um município, um mapeamento dos produtores culturais e ter uma instituição vinculada ao sistema para poder operacionalizar esse recurso, que é o chamado fundo a fundo. Você sai do Fundo Nacional de Cultura e vai para o Fundo Municipal de Cultura. Se não tivesse esse fundo, não poderia fazer essa operação, certo? E a existência desse fundo já nos deixa pensar que ela já servia para outras coisas. Estou falando certo ou estou errado? Não, quando eu te falo que quando o prefeito cria o sistema municipal de cultura, dentro do guarda-chuva dele, quando eu falo fundo, o fundo é o sistema de financiamento da cidade para a cultura. E o fundo, seria muito melhor ele criar um fundo com o CNPJ, que aí pode ser transferido de fundo a fundo. Mas como isso no Brasil ainda é muito restrito, não é, existe pouquíssimo, mas pouquíssimo fundo com o CNPJ, então cai na conta, abre-se uma conta especial para os recursos, a prefeitura. Porque não pode cair no mesmo bojo do dinheiro, tem que cair ali e depois a prefeitura prestar conta, a plataforma federal. Entendeu? E isso vai acontecer com a LAB2 e com o Paulo Gustavo. Por quê? Porque na hora que o prefeito entra na plataforma federal e apresenta o plano que ele vai executar com esses recursos, ele tem que se comprometer a instituir o sistema e os componentes do sistema, assinar o acordo federativo, coisa que Brumadinho já fez, de aderir ao Sistema Nacional de Cultura. Então, qual que é o compromisso agora de Brumadinho? É abrir o seu sistema, de fato, por lei, colocar esses componentes todos que nós conversamos aqui, o plano, o fundo, a conferência, o conselho, entendeu? E executar esse sistema, porque o dinheiro vai chegar daqui a pouco. E é interessante que o município tenha essa... E já mostre que já está encaminhando essa documentação para a Câmara, para a Procuradoria do município, para poder já estar mais organizado e executar e desenvolver a política cultural da cidade. Só falar uma coisa aqui. Eu te respondi. Eu te respondi. Eu quero continuar nessa pergunta, mas antes eu queria só esclarecer uma coisa. Você falou LAB 2. E LAB é Lei Aldir Blanc 2. Lei Aldir Blanc 2. 2. E a Lei Paulo Gustavo. E a Lei Paulo Gustavo. É a Lei Aldir Blanc ano que vem. Isso. E a Lei Paulo Gustavo esse ano. É, exatamente. Só que isso hoje, elas estão deixando de ser leis só emergenciais, porque vamos lembrar que a Lei Aldir Blanc vem em um conjunto de ações emergenciais durante a pandemia. E elas vão ter um prazo maior de execução agora e um volume de recurso também um pouco maior. Concorda ou não? Concordo, concordo. É a LAB, pois. A LAB parece que vai ficar cinco anos. Cinco anos, não é? Isso. E aí, o que você... E a Lei Paulo Gustavo, além de ter dinheiro do Fundo Nacional de Cultura, que é um dinheiro de orçamento, ela tem duas vezes... Ela é dividida em três partes. Uma parte é o Fundo Nacional de Cultura e duas partes vêm do Fundo Setorial do Audiovisual, que é um fundo que é gerado... É um fundo riquíssimo, gerado pela própria atividade. Não faz parte do orçamento do governo. Ele é um fundo que é a própria atividade que alimenta. Não é isso? Sim, sim. O que você sugere para que a gente... Então, quer dizer, nós vamos ter uma responsabilidade, não é só uma coisa casual. Nós temos aí um universo de, no mínimo, cinco anos de um recurso regular, além dos recursos que já normalmente entram nos fundos municipais de cultura. Você, com a sua experiência de gestora, de gestora pública, qual é a sua sugestão para a nossa cidade? O que você acha que a gente devia fazer nesse momento? O desastre de Brumadinho abalou muito as manifestações populares, a cultura em geral da cidade. Eu acho que o recurso para o setor de artes e cultura, eu acho que ele deveria ser por meio de prêmios editais de acesso, que as pessoas tenham condição de poder escrever os seus projetos, com muita oficina, com muito acompanhamento, porque, geralmente, o artista não consegue. Entendeu? Então, se Brumadinho tem plataforma, tudo bem. Se não tem, se é na base manual de papel, imprimir, digitar, imprimir, assinar e entregar na secretaria, que seja organizado. É organizado. Entendeu? Isso é fundamental. Então, esse do fundo nacional vai ter que ser... Eu acho que dentro de Brumadinho, porque na lei Aldir Blanc, você pode, esse dinheiro... Primeiro, o dinheiro... Não, o do Paulo Gustavo, que eu estou falando primeiro. Paulo Gustavo, você pode... Você tem que dar abertura, o dinheiro que não é do audiovisual, você tem que dar abertura para, além da dança, da música, do teatro, dos espaços culturais, você tem ainda que dar protagonismo para as mulheres, para os negros, para os índios, para os povos tradicionais, pessoas LGBTQI e mais e os de deficiência. Ele tem que ter essa prerrogativa. Isso está na lei. Isso está na lei. Está na lei. Agora, o do audiovisual, aí, Adi, você, como nosso professor, morre? Eu acho que a gente tem que pensar bem aí para a nossa cidade o que nós precisamos de registrar aí pelo audiovisual, espaço, uma sala de cinema, não sei, transformar o visual... No caso do audiovisual, está se pensando também nessa inter-relação entre os setores, quer dizer, de poder atender as coisas específicas da legislação, mas estabelecendo uma relação com os outros setores, na medida que o audiovisual, apesar de movimentar o maior número de recursos, não está tão presente, apesar de que hoje na nossa sociedade é tudo meio audiovisual. A pandemia, inclusive, nos ajudou a isso. A pandemia transformou isso. Mas, antes disso, o que eu fico preocupado hoje, é a minha preocupação e acho que faz parte dos motivos, dos diversos motivos que nos fez, que a gente convidasse você para estar conosco, é saber qual é o papel do agente, do artista, do agente cultural, do produtor de cultura, nesse momento. na nossa organização. Você, por exemplo, que acompanhou, você foi representante, cuidou da representação do Ministério da Cultura no Estado, você conhece o nosso Estado, conhece a nossa região metropolitana, sabe que nem todos os municípios têm uma organização, uma participação dos artistas nas suas decisões. E os artistas também não acreditam muito que eles têm importância. muitos artistas, isso é coisa do político, do burocrata, da cultura, não é coisa comigo. E aí, o que a gente está tentando, nesse momento, é dizer para os nossos artistas, para os nossos produtores de cultura, que não, que eles precisam, sim, que nós todos precisamos juntos participar disso. Por quê? Por isso que eu te chamo aqui e pergunto, Cláudio, por que eu tenho que participar disso? Exatamente. Sabe por quê? Porque quando a gente, o gestor público lá da secretaria, quando ele abre o edital, ele tem, ele pode dar uma assistência, ele pode ofertar oficinas para chamar o artista, o pintor, o artista plástico, o ator de teatro, o diretor de teatro, o produtor cultural, o gestor do espaço público, o cineasta, o agente cultural, entendeu? E falar, olha, o edital está aberto. E quais são as dúvidas? O que nós temos aqui para você preencher este formulário e participar desse edital e ser aprovado? Então, a gente pode, sim, como gestor, ofertar oficinas, explicar... E o conselho, uma pergunta, antes disso, o conselho pode, antes desse momento que é da inscrição no edital, a gente, o conselho poderia participar, por exemplo, na direção desses editais? Para que esse edital vai ir? Claro, por isso que eu falo, uma das coisas, quando se institui o sistema, entendeu? Uma das primeiras coisas é formar o conselho, fazer a conferência e se, por um acaso, esse dinheiro chegar junto, entendeu? E o conselho já estiver formado, a secretaria vai lá na reunião do conselho, convoca a reunião e fala, o dinheiro está chegando e nós estamos pensando em formatar editais dessa forma e a gente quer ouvir o conselho. como que o conselho sugere, o que o conselho tem de proposição, entendeu? As etapas serão essas e o conselho vai, entendeu, sugerir ao órgão público, inclusive o conselho, ele tem um papel de fiscalizador, de consultor, como é que foi que eu te falei? É isso mesmo. Ele é deliberativo também? É deliberativo. Deliberativo, vamos traduzir o deliberativo. Deliberativo que é... Ele delibera, tem caráter permanente, consultivo, deliberativo, ele delibera, ele, por exemplo, apresenta uma proposta e ele vai e delibera aquela proposta da secretaria. fiscalizador, ele fica de olho, ah, tá, nós vamos fazer a gestão da Paulo Gustavo, então, nós vamos ficar prestando atenção como que a secretaria está executando esse recurso. Quer dizer, você faz uma avaliação... Pode fazer uma comissão, o conselho faz uma comissão e vai acompanhando todo o processo que está ali, entendeu? O conselho pode ter um GT de trabalho, pode ter uma comissão, o conselho pode formar isso, entendeu? Por exemplo, cada cadeira... Agora, deixa eu te falar uma coisa importante. O conselho tem que ter um regimento de funcionamento, igual você sabe que todos os conselhos têm o regimento. Esse regimento, ele deve ser aprovado no mínimo, no mínimo, na terceira ou quarta reunião já do conselho. entendeu? Aí, esse conselho, ele pode, dentro desse regimento, ele pode, cada cadeira, por exemplo, o teatro pode ter o seu fórum independente, instalado pelo conselheiro que está representando, entendeu? Aí, o artista vai ouvir a sociedade lá do teatro e trazer sugestões da cadeira dele para dentro do conselho, entendeu? Eu fui conselheira do Conselho Municipal de Política Cultural de Belo Horizonte na área de museus. Eu instalei o meu fórum, o Fórum de Museus de Belo Horizonte, e muitas coisas que nós estamos trabalhando estão ajudando muito a questão dos museus na cidade. Então, o conselheiro, ele tem que ter essa prerrogativa. Os conselheiros da sociedade civil, eles devem ser unidos, falarem a mesma linguagem dentro da reunião, quando tiver a reunião ordinária. Ata, tem que ser feito ata, simples, mas tem que ser feito. Entendeu? Ter registro de ata. A ata tem que ser lida na reunião seguinte. Isso é fundamental. Então, a lei Paulo Gustavo, a lei Aldir Blanc 2, quando chegar, ela pode sim ser acompanhada pelo conselho, já instalado. Bacana demais. Ô, Claudinha, a gente está chegando mais ou menos no fim do nosso tempo aqui dessa conversa. E eu queria aqui para... É lógico, não tem tanto de coisa para a gente te perguntar, e a gente vai te chamar outras vezes para a gente continuar conversando. mas eu queria que você falasse um pouco desse momento que estamos vivendo em que há uma expectativa de uma nova Conferência Nacional de Cultura. Essa expectativa é o... O governo tem sido pressionado para que a realize e existe também um movimento da sociedade civil muito grande, os artistas do Brasil inteiro criaram um grupo para pressionar que essa conferência exista. Quais são os temas mais que você acha que precisam ser debatidos nesse momento? Essa conferência nos encaminha para que lugar? Você acha que, e concluindo isso, você acha que esse movimento que se tem hoje em busca de uma Conferência Nacional vai chegar a repercutir em conferências estaduais e, principalmente, em conferências municipais? Existe, né? Estamos aguardando a chamada do governo federal para a Conferência Nacional e, obviamente, estadual e municipal. não ouvi ainda, mas sei que uma das coisas que vão... A instalação do Sistema Nacional de Cultura é um tema importantíssimo a partir aí dessa aprovação que está chegando em breve, né? Que todos os municípios e os estados tenham o seu sistema instalado, inclusive com um recurso destinado, né? E para que a gente possa executar o planejamento e o desenvolvimento do setor cultural no nosso país. Que saia desse... Do jeito que anda. Não pode. Você vê que para executar a Lei Aldir Blanc 1 foi uma loucura e teve gente, teve município que não quis nem ver o dinheiro de tanto medo, né? E outra coisa também que eu acho é a questão da comunicação, a democracia do setor de comunicação, né? A gente precisa de ver se a gente consegue também dar uma trabalhada aí na regionalização da comunicação para que o setor cultural tenha espaço. Eu acho que isso ainda volta na conferência, sabe? Bom, eu acredito que primeiro... Outra coisa também vai ser a... Eu acho que uma questão ainda muito... Muito... Que se discute mais muito ainda é a Lei Rouanet, né? Que o Mário Frias saiu agora e deixou ela super enfraquecida, né? Esse é um... É um mecanismo que ainda é utilizado e ele deixou muito fraco a Lei Rouanet. Por enquanto o que eu estou ouvindo mais ou menos é isso, sabe, Adir? Eu depois posso até te passar alguma coisa que vier de novidade, mas eu sinto que a conferência... Vamos aguardar, parece que semana que vem o novo ministro está entrando, né? E ele tem que soltar essa portaria para convocar porque a conferência é em dezembro, mas os estados e municípios têm que se preparar, né? Sim, porque para cegarmos a conferência nacional é necessário que haja a conferência estadual e para que haja a conferência estadual é necessário que haja a conferência dos municípios. Municipal, exato. Está certo, Claudine. Olha, muito obrigado por você estar com a gente aqui hoje, nessa manhã. A gente continua te chamando sempre que a gente tiver outras dúvidas. Se você também precisar de usar o nosso canal da Rádio Guará para a gente divulgar alguma, para mobilizar, a gente está aqui, essa é a ideia. E você que está nos assistindo que chegou agora, que não conhece o canal, por favor, vai, se inscreva, dê o like, acesse, põe, dá nas notificações para que, quando a gente tiver um programa novo, você saber, é o sininho lá, porque isso tudo faz parte de uma pedagogia dos algoritmos. A gente precisa educar esses números malucos para que, quando alguém quiser saber de alguma coisa de Brumadinho, quiser saber de arte, de cultura, meio ambiente, patrimônio, a Rádio Guará se aparecer lá como uma opção. Um bom dia para todo mundo. Bom dia, muito obrigada mais uma vez. Um abraço para todos aí de Brumadinho. e aí Obrigado.